Wild Rift ou LoL PC? Pois é. Eu fiz as primeiras impressões do LoL PC, joguei. Tive uma impressão diferenciada, mas vamos comentar sobre isso. E quero fazer um vídeo comparando os dois jogos em alguns cenários, tá? Primeiro, no casual, pra quem vai se divertir. E quem quer começar a jogar LoL PC, que começou lá de o show ir pra lá. Ou vice-versa, né? Quem joga hoje o LoL PC e Kevin Prod Rift. No segundo, no competitivo. Qual que vale mais a pena? Tendo visão dos dois cenários aqui. Agora com os minis da SBM atualizando, no LoL PC, eu sei muito mais coisa. E terceiro, na minha experiência. Então é minha opinião isso aqui, tá, galera? Não tô falando que é a verdade absoluta. É o que eu vejo com o ponto de vista atual de quem já cria conteúdo. Então vou falar muito sobre essa criação de conteúdo também, pra você que quer monetizar, né? Ganhar dinheiro aí jogando o iDrift, jogando aqui também o LoL PC. Porque a gente vai entrar nesse competitivo, em todas as formas de ganhar dinheiro aqui com os dois jogos. Então a gente vai entrar na questão de comunidade e tudo na minha visão. De quem já cria conteúdo aí há mais de 12 anos no YouTube. Já passou por vários e vários cenários. Já esteve dentro do cenário de esportes. Já jogou profissionalmente. Já foi coach, manager. Já conheceu as organizações de perto. Então com todo esse background, eu vou dar minha opinião sincera entre o iDrift e o LoL PC. Quando eu começaria em cada um, o que eu vejo dos dois games hoje e o que eu senti, principalmente jogando na prática o LoL PC. Que era o que mais faltava pra mim, era voltar a jogar o LoL PC ali, jogar mais alguma partida, né? Porque tinha anos que eu não jogava. Pra ter uma opinião sincera, tá? Tá aqui o videozinho. Eu vou passar algumas coisas aqui. Vamos passar por pontos e pontos. Ponto negativo e positivo. Durante todo o vídeo, então vem comigo. Que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo à evolução. Vamos começar com ponto um. Client, tá? Este aqui é o Client do LoL. Ai, cara. Bem ruim. Por quê? Porque você abre o LoL, baixa o LoL, tem o LoL, tem o Aram e tem o TFT logo de cara e não abre nessa parte de se a jogar. Você tem que achar isso aqui dentro do Client. Ah, cara. É bem chato. Aí você clica no LoL, você entra no Escolhar Cegas, entra nessa aqui. Não tem seleção de lanes, não tem nada do tipo. Dentro da partida, e ainda passa a parte do Client, né? Enquanto você escolhe os personagens aqui, você tem que escrever embaixo o que você quer na casual, o que é bem arcaico, tá? Então eu senti isso. Eu senti muito atrasado o LoL, sem muita evolução, comparado com o Idrift, que você tem um Client mais bonito. Você entra aqui, esse Client é o principal. O botão de jogar é muito óbvio. Então é um único jogo e o botão de jogar é muito óbvio. Entra-se na parte de tutoriais e treinamentos. Eu não quero entrar nesse quesito, porque como eu estava com a conta antiga, né? Que já estava na level 9. Eu, em tese, pulei o tutorial. Não sei se tem tutorial, ou se eu não sei se é bom no LoL PC, tá? Eu pulei o tutorial. E aí você pode vir nessas duas partes. E depois você pode escolher aqui, ranqueada, normal game, etc. Onde dentro da partida também é muito mais fácil de se achar tudo. Muito mais nobly friend. Muito mais tranquilo de você começar a jogar. Então, pra mim, ponto positivo pro Idrift, quando se trata de Client. Facilidade pra jogar. E ponto negativo pro LoL PC, tá? Pra mim, esse Client deles tá obsoleto. Tem que mudar. E tá complicado pra quem vai começar pela primeira vez. Quem nunca teve a experiência, tá? Nós vamos pra segunda parte agora, que é fila, cara. Nossa, que irritância, tá? Aqui tá a fila, ó. Vocês vão ver. Três minutos e quatro. Eu já tava pra procurar uma partida. Ó a minha cara de tédio aqui, esperando e gravando isso aqui. Depois o editor vai cortar. Foram três minutos de fila pra encontrar. Eu sei que o Idrift demora também, mas a gente tá falando de quarenta segundos, quarenta e poucos segundos. Pra quando não é na hora, tá? Então a gente vai no normal game hoje aqui, ó. Vamos num PVP, que ali também tem muitas coisas, muitas alternativas, mas tudo bem. E a gente vai encontrar a partida. A gente tá aqui, ó, falando de vinte e sete segundos, tá entendendo? Então, cara, aqui é muito mais rápido. Lá demora, e eu acho que já é costume demorar desse tanto. O que eu não entendo é o seguinte. Tendo até mais players do que o Idrift, por que demora tanto se nem tem seleção de lane? Porque nem seleção de lane eu tinha ali. Eu tinha que escrever minha lane. Então, achei arcaico, ruim, chato, de longe, é um ponto negativo gigantesco pro LoL PC. O que faz com que quem é iniciante fala, ah, cara, já gastei três minutos aqui. Eu já tava no meio da partida do Idrift. Eu tô jogando o LoL PC. Desanimei. Então, pra mim, ponto positivo pro Idrift, ponto negativo pro LoLzinho PC. E eu tô vendo que minha internet mudou o IP e o trem tá começando a travar aqui. Já vi que isso aqui vai ser um problema. Vou ter que ligar lá. Vocês tão vendo essas bolinhas aparecendo. E aproveitar que eu falei de seleção de lane, cara. Nossa. Não ter seleção de lane na normal game, eu sei que tem na ranqueada, tá? Porque eu já ouvi falar do LoL PC, mesmo eu não jogando. Mas não ter seleção de lane na normal game, bagunça as lanes, cara. Olha, eu joguei com a Nila no top junto comigo, tá? Jogou eu e a Nila no top. Vocês vão ver essa partida. Vou passar essa partida aqui pra vocês. Mas essa bagunça de lane traz uma experiência ruim pro jogador iniciante também, cara. Não tem porquê. Tem que ter seleção de lane também na normal game, sabe? Mas isso eu não acho que não é problema, não. Então eu nem vou dar como ponto negativo e positivo, não. Porque é normal game e na ranqueada a gente sabe que tem. Tá tranquilo. Eu anotei aqui pontos negativos e positivos, separei, tá? Então eu vou continuar nos pontos negativos que eu encontrei no LoL PC principalmente e os pontos positivos do iDrift pra isso. E tudo que eu vou falar aqui agora é sobre dentro do jogo. Por isso que eu tô entrando no modo treino do iDrift aqui pra gente comparar o LoL PC que tá em vídeo aqui pra vocês. E a próxima coisa é a dificuldade de entender a compra de itens que eu coloquei aqui, cara. Depois tem pontos negativos, pontos positivos do LoL PC aqui que no iDrift devia ter e que vale muito a pena pelo que eu tô vendo. Deixa eu só carregar aqui. Beleza. Vamos falar sobre a dificuldade de item. Por quê? No iDrift não é muito fácil você chegar aqui e comprar os itens? Porque eles te dão os itens na tela. No LoL PC, cara, pra mim abrir a loja já foi difícil. Entendeu? Eu tinha que achar a loja e abrir. Tá aqui. E a loja, no Recomendado, ainda não é só clicar e vem igual aqui. Você clicou e já veio pra você, não. Lá você tem que clicar e tem que clicar em comprar. Sei lá, deve ter outro jeito. Eu que não sei, saca? Mas eu acabei comprando o Dorian Shield aqui, mas não comprei a pote. Porque eu achei que eu tinha comprado e não. Você tinha que clicar. Não tem um botão que compra os dois de OVs no Recomendado, saca? Pra facilitar. Aí eu comprei o Shield e fui embora achando que eu tinha a pote. Aí eu cheguei lá e falei, minha pote, eu não tenho. Então, é muito difícil ainda pra quem é noob, né? Pra quem é iniciante, começar bem lá no LoL PC também, na questão de compra de item. Outra coisa difícil de entender é a seleção de lentes. No Idrift, quando você tá jogando, mostra a lente que você tem que ir, né? Uma setona. Vá pra lá. Aqui não mostra. Então, pra quem é noob também, dá uma dificuldade. Pra você entender qual personagem é cada lente. Por exemplo, eu não conheço o Jaxx. Como é que eu sei que o Jaxx é top? E onde eu sei que é o top? O top é lá em cima, beleza. Mas eu nem sei o que é top, você tá entendendo? Eu sei que tem três lentes, etc. Então, se o tutorial não é muito bom, o cara vai ficar perdido no início. E aí vai acontecer o que aconteceu contra mim. Que aí tinha um MF na minha lane, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na minha lane lá em cima, tinha um MF jogando contra a gente. Um Anila do meu lado e um MF. Então, o cara nem sabe o que é top. Você tá entendendo? Ó, bug também nas configurações. Meu irmão, essas configurações do LoL PC. Difícil de arrumar. Do Idrift é bem fácil. Aqui vai cortar tudo na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo. Mas vocês vão... Eu vou pedir pro Jaxx até deixar essa parte. O tanto que eu fico bugado aqui, ó. Eu fico parado porque eu tô tentando mudar a resolução do meu monitor que não funciona, cara. Que ódio. Olha, ó, a tela ficando preta. Eu tava minimizando automático. Meu Deus, que dificuldade. E tudo isso chega num ponto que... Se você não tiver um amigo pra te chamar pra jogar LoL PC e te explicar... O que é fácil? Porque tem muito tempo de jogo e tu tem muita gente que joga. Você não vai ter uma boa experiência de início, tá? Pra você começar no LoL PC hoje... Pra quem... Ah, eu... Sei lá, a geração... A nova geração aí que tá chegando do TikTok pra cá... Quer começar no LoL PC? Vai ter uma barreira muito grande pra entrar. É muito mais fácil no AdRift. E isso que eu vejo em vantagens aqui. Agora vamos ver em desvantagens do AdRift e vantagens do LoL PC. Primeira coisa que eu anotei aqui é que o mapa é diferente. Mas, cara, isso é super de boa. O mapa vai ser diferente. Se acostuma. Muito rápido, tá? A distância, o tempo de jogo, etc. É outra proposta. Então a gente nem compara. Ok. Só que aqui entra um ponto que eu senti. E, cara, só você assistir nesse vídeo... Depois vai lá e assiste esse vídeo lá, que vocês vão entender. É muito lento o LoL PC. Nossa senhora, já vi que, ó... Tá tudo bugado. Depois eu vou ter que ligar na internet. Mas... Aqui... Eu falo principalmente porque é o seguinte. Fazer esse combo aqui, ó... É muito rápido. Você nem vê. No LoL PC, cara, o cancelamento de auto-ataque é bem diferente. Então tem muito mais jeito de você dar rolada no adversário. Entendeu? Então dar um passinho faz muita diferença. Tudo dá muita diferença. Porque como é mais lento, as jogadas são mais bonitas. E, cara, isso que eu senti na hora que eu joguei pela primeira vez de novo, eu falei... Ah, é por isso que a galera quer ver o competitivo de LoL PC e não quer ver o Jardif Rift. O Jardif Rift é muito bagunça, saca? Quem tá muito atento, quem é muito viciado... Igual, por exemplo... Hoje eu posso me considerar um cara muito viciado, porque eu joguei muitas partidas. Então eu consigo enxergar uma fight e detalhes dela. E mesmo assim, às vezes eu tenho que voltar. Às vezes eu falo assim... Cara, o que que aconteceu? Tem uma jogada no canal de uma fiora chinesa aí, da Top 1. Que eu tive que voltar umas três vezes, porque eu não tava entendendo como que ela saiu da onda da Nami. E aí, os caras no comentário colocaram assim... A Banshee da Lulu, entendeu? Que tirou a onda da Nami. E no LoL PC, velho, você não tem muito, assim... Essas dúvidas, porque é muito mais lento. E quando eu falo muito mais lento, é coisa muito mais mesmo. Lá eu tava jogando assim, de tipo... Eu dou auto-ataque, posso pensar... Hum, o que que eu vou fazer agora? Que não, se eu não tiver dando auto-ataque, já apertando W, eu não cancelo o outro auto-ataque, entendeu? Então, tem que ser muito rápido aqui. O que é vantagem demais pro LoL PC. Tanto pra galera que gosta de jogar um jogo mais lento, tanto pra galera que quer assistir. Então, pro público que é casual, que quer assistir, cara... Vale muito a pena tá no LoL PC. E aí, a gente vê uma diferença de público. E por que que vai ter uma diferença muito grande por muito tempo. Outra vantagem, que tem no Edge Rift também, mas é legal no LoL PC... É que me parei com gente muito ruim no início. Então, eu não tenho muito problema ali de ficar 0 barra 50 quando eu sou noob. Porque os outros noobs também tão fazendo tudo errado, então tá de boa. E outra vantagem que eu senti é que lá demora muito mais que o Edge Rift pra chegar nas ranques, tá? Eu ganhei, sei lá, 160 de XP e eu tenho que chegar no level 30, eu acho, que me falaram pra me... Não sei se é 30, se é 13, mas eu acho que é 30. E eu tô no level 7, cara. Ou seja, eu não peguei nenhum level. Eu vou demorar, tipo, anos pra eu conseguir chegar no level 30 pra eu conseguir jogar. Então, se eu for, eu vou chegar na ranqueada quando eu for bom de verdade, entendeu? Então, beleza. Isso eu gosto. Não tem noob atrapalhando na ranqueada. E aqui a gente vê pontos negativos e positivos. Agora, vamos falar a minha opinião sobre os cenários. Competitivamente. Em cenário do casual assistir ou ter público, o LoL sempre vai ser melhor. Exatamente por essa sensação que eu tive. Como é tudo muito lento no LoL, assistindo fights, etc. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui alguma teamfightzinha, alguma coisa do tipo. Pra vocês. Eu vou dar play aqui. Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Tudo é muito lento, então é tudo muito fácil de você fazer. Aqui, ó. Olha, olha meu Jax batendo. Eu consigo enxergar muito bonitinho o que tá acontecendo. Tá entendendo? Ó, pra mim andar até o personagem e tal, você enxerga muito bonitinho o que tá acontecendo e como tá acontecendo. Já no Red Rift é tudo muito rápido, então a galera nem entende. Ó, pô. Entendeu? Dá pra prever que a Nila vai matar a Serafine ali. Muito fácil, entendeu? E aqui no Red Rift não, tudo é muito rápido. Então você perdeu alguma coisa, você perdeu o momento. E fica chato de assistir. E aí que eu entendi por que o mobile, às vezes, não é tão chamativo como o LoL PC. Porque o tempo de cognição pro cérebro pensar e conseguir adaptar a informação que tá chegando no mobile é pior. Então não é gostoso, saca? Acaba sendo chato de assistir. Você fala, ai, que bagunça que tá rolando e tal. Você só quer ver o resultado. Por ser muito rápido. Então, competitivamente, o LoL PC vai ganhar espaço aí, ó. Muito tempo ainda à frente. Agora vamos falar, casualmente. Meu irmão, quanto mais passa o tempo, mais a galera quer as coisas rápidas. O mundo tá muito rápido. A informação tá muito rápida. Deixa eu sair daqui que essa hora tá me irritando. E, velho, são 3 minutos pra achar a partida. Isso já me irritou. Então, só isso eu já tava assim. Meu Deus, são 3 minutos. O que eu vou fazer em 3 minutos? Aí, depois que você achou a partida. Demora no matchmaking. Demora no carregamento. Começa a partida. A partida demora a começar. Esse exemplo aqui, até sair os minions da lane lá, cara, parece que já passou 2 minutos. Parece que eu já tô destruindo a primeira torre aqui no Red Rift. E a partida ainda demora pra acabar. Quando você morre, demora pra reviver. Tudo é demorado. E num tempo que você não pode ter essa demora, que você estiver jogando casual, você tá perdendo o tempo. Ou seja, você pode jogar uma partida por dia e sair frustrado, você perder ela. Pra mim, pra jogador casual, é muito melhor o Red Rift. Então, a longo prazo, acredito que os jogadores casuais virão pro Red Rift, mas continuaram a assistir o competitivo de LoL PC. Vocês acreditam nisso? Eu não sei se você já jogou LoL PC e veio pro Red Rift hoje. Certeza que você assiste mais o LoL PC. É porque não tem competitivo no Red Rift hoje, né? Mas certeza que você ainda gosta de assistir o LoL PC competitivamente. Já o Red Rift, não sei se você gosta, né? Me fala aí se você gosta de assistir. Então, eu sinto que pra jogar casualmente, pra ganhar grana de criação de conteúdo e etc, o Red Rift acaba sendo melhor. Porque é muito rápido. Então, você consegue fazer tudo muito rápido, saca? Se eu quisesse gravar uma partida de Red Rift hoje, eu vou gastar uma hora pra gravar uma partida legal, entendeu? Gravar, editar, arrumar tudo, entendeu? E postar pra vocês. Se eu quiser de LoL PC, duas horas no mínimo. Porque as aqui é logar, abrir tudo, gravar, uma partida ser legal e tal. Em uma hora eu consigo jogar duas partidas de Red Rift, por exemplo. Então, nós estamos falando de muito mais tempo e muito mais recurso no LoL PC pra você criar conteúdo que no Red Rift. E por mais que o público não queira assistir, e essa é uma vantagem, que o público do LoL PC acaba sendo maior, e por mais tempo, né? Claro. E mesmo quem não joga LoL PC ainda assiste LoL PC, porque é gostoso de assistir, igual eu te falei. Cara, eu ainda acho que vale a pena você começar como criador de Red Rift se você visa dinheiro a longo prazo, tá? Agora, se você visa diversão, eu começaria no LoL PC mesmo. E competitivamente, por mais que o Red Rift seja futuro, eu não acho que o público BR tá ainda na vibe de assistir um jogo tão rápido, tão bagunçado, que eles queiram chegar num nível de entendimento, onde ele consiga entender uma fight do Red Rift, sacou? Por isso eu acredito que não vai ter um competitivo tão fácil aqui no Brasil com muito público. Então, às vezes, competitivamente, é mais emocionante que você vá pro LoL PC mesmo. Por mais que seja muito mais difícil você entrar na bolha do LoL PC e ser conhecido. Mas tá aí as estrinhas e precisa mostrar o desenvolvimento seu, né? Fazer uma jornada do herói e deixar uma storytelling legal. Resumidamente, minha experiência com LoL PC ruim pra jogar, não jogaria, não mesmo. Hoje, pra mim, não é uma experiência que eu gosto. Prefiro muito mais jogar o Red Rift, mas entendo porque eu gosto de assistir o LoL PC, principalmente quando tá editado. Por exemplo, o Jukes dando aula pro Gordox e coisas do tipo. Porque, como tá editado, cortando as partes mais lentas, o vídeo fica mais rápido. Eu consigo colocar um i25 vídeo também. Fica muito mais gostoso, sacou? Mesmo com o i25 do vídeo, ele é mais lento que o LoL PC. Então, dá pra você ver o que poderia ser feito muito fácil. Você não fica na dúvida. E olha que eu não era do LoL PC. Ou seja, tem muita coisa que eu nem conheço. Igual eu tava assistindo o Gordox jogando de Velcroz e nem sabia que o Velcroz, o que ele fazia. Mas é fácil de aprender durante o jogo, saca? Mesmo sem explicação nenhuma. Minha opinião final, assistir o LoL PC, jogar o Red Rift e criar conteúdo do Red Rift e profissionar o LoL PC. O que vocês acham? Comenta aí embaixo qual das coisas que você concorda e que você não concorda. E se você veio do Red Rift e foi pro PC, ou se você veio do PC e foi pro Red Rift e ainda assiste o LoL PC. Eu vou ficando por aqui, um beijo de vocês e até a próxima. Falou! Fui!